Oi gente muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal hoje trazendo para você episódio da terceira temporada de e cai você que não tá na terceira temporada sai desse vídeo porque senão você vai receber spoiler vai ficar sabendo antes da hora o que está acontecendo na novela vai lá para nossa playlist episódios dublados de Erkai que lá está desde o primeiro episódio para você acompanhar Ok porque aqui é só para quem já assistiu a primeira e a segunda temporada beleza gente então deixe seu like se inscreva no nosso canal e diga para mim o que você tá achando da novela Erkai estamos seguindo para a reta final Erkai tem três temporadas primeira segunda estão disponíveis no Globoplay e essa terceira vai chegar somente o ano que vem gente ai mas enquanto isso você fica aqui comigo todos os dias às 19 horas eu coloco mais um vídeo aqui para vocês tá bom você já sabe que as 19 horas nós temos um vídeo aqui mais um episódio de Erkai nós vamos até o episódio 256 então sem mais delongas bora para o nosso vídeo de hoje roda aí o episódio por favor não leve a minha vida senhor zerar onde ela está onde foi que você escondeu mafus zerar controle-se por favor saia daqui agora sou eu vai dar o assunto é muito importante aconteceu alguma coisa ruim aconteceu uma coisa horrível ela estava grávida de gêmeos alguém envenenou a reiã quem teria feito isso e o mirã foi sequestrado como é que eu posso ajudar ouça bem o meu pai conversou com o aziz e elas você conhece a fusum não é ela sempre protegeu o mirã e a reiã desde o começo não faria mal a reiã pois sabe que ela é minha filha mas se tiver alguma ideia fale comigo por favor senhora idade se eu ligar para a reiã ela precisa de muita ajuda nesse momento ai meu deus por que eu estou aqui o sumas lambem se você tem mesmo algum amor pela reiã fique bem longe dela vocês viram o mirã lá tem certeza que é nessa estrada que vocês viram o mirã então vamos pra lá agora mesmo vamos será senhora 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 alô socorro ela tentou se matar tomou muitos comprimidos você sempre treme assim ou está com medo de mim minhas mãos tremem enquanto eu faço isso senhor na azul seja bem vindo eu não vim aqui para ficar com vocês o que foi o mirã sumiu como assim ele sumiu quando descobrimos que não eram policiais já era tarde demais então a senhora aziz e sequestrou o mirã ela também está desaparecida então veio até aqui para saber sobre a aziz e não não apenas sobre ela a aziz e é minha maior inimiga eu sou uma pessoa muito direta não tenho a preço algum por armadilhas eu levo as coisas muito a sério acalme-se não se esqueça que o meu neto é casado com a sua neta o seu neto enganou a minha neta vou perguntar pela última vez senhor na azul por que a minha mãe faria uma coisa dessas não se esqueça com quem fala a senhora fusul onde está o mirã eu não sei nada sobre o mirã saiba que isso não está certo senhor na azul eu considero aqueles que colocam em risco a minha família como grandes inimigos senhor na azul se eu ouvir ou desconfiar de alguma coisa ligarei para o senhor mamãe a senhora não fez isso fez senhora fusul pode vir até mim vamos nos ver então conversamos depois então aonde vai agora vai me questionar onde eu vou saiba qual é o seu lugar alguma coisa aconteceu até agora não soltou a senhora Jussar eu vou soltar a senhora Jussar e se não encontrarmos o mirã não tem outra saída ah minha filha minha querida não se preocupe as notícias virão está bem se acalme nós não iremos chorar ele sempre achou um jeito de voltar para mim Zerah você não estava aqui? fui procurar a minha parteira para uma amiga não descobri nada com a Fussum Aslanbey para perguntar sobre o mirãe queria que eu pedisse a sua permissão? com certeza por favor por que irá até a casa da Fussum para saber notícias ou agora tudo tornou-se culpa da Fussum? está certo que fique ofendido mas fique do lado da sua família por que se importaria? você até mesmo já tentou matar o seu próprio sobrinho talvez você e a Fussum estejam por trás disso tudo não é? eu sei os meus limites ela que tem que aprender a se controlar próxima vez que chegar perto da minha mulher e gritar meu filho muito bem do que estou falando eu não sei o que ele quer fazer comigo o senhor Sia não fez isso sozinho não viu como ele e a senhora Fussum estão unidos acredita que eles são cúmplices? eu preciso ir agora e Ander está desesperada se o senhor Sian for cúmplice dela saberemos exatamente o que eles querem e Ander o seu filho me atacou Aydar o seu filho tio papai parem Sian já chega pare com isso não vê como eles estão mal vou pegar a minha família e vamos embora dessa casa papai papai escute por favor Sian nós não vamos a lugar algum esse é nosso lar também eu não vou a lugar algum então eu vou sozinho filho papai eu sei bem o que farei com você Mira estou ouvindo pode falar alô senhor acharam a arma dele nós temos a arma dele Azize irá morrer será através de uma bala do revolver dele será através de uma bala do revolver dele meu Deus meu Deus por favor alô Zeynep encontramos a sua mãe inconsciente o que o que me diga você está melhor não estou aqueles policiais eram falsos a senhora Azize precisa aparecer para que possamos entender o que houve vamos sair daqui por favor estou com muito medo tenho razões para ter medo você será um assassino será assassinado Mira eu prometo que isso não vai acontecer sua vida está sempre por um fio não pode mais ser assim entenda eu estou aqui eu estou aqui até o fim mas eu não tenho meu filho sempre foi assim sempre foi assim eu sempre tive que guardar a minha dor dentro de mim sempre meu filho morreu meu filho morreu calma fique fora disso eu não sei mais como aguentar tudo isso um de nossos filhos morreu mas o outro ainda está conosco o meu filho está bem olhei nos seus olhos quando fiz essa pergunta você disse que sim eu ia contar a você eu juro mas eu não sabia como falar eu não sabia como dizer de um jeito que não machucasse se você não ia falar eu peço desculpas rei eu não sabia eu peço desculpas a você eu não vou deixar você sozinha vamos reiã você tem que ser melhor do que isso pelo nosso filho vamos eu não quero por favor minha querida Virat que tipo de filho eu sou minha mãe fez o que fez por minha causa você me avisou tantas vezes se não fosse por você talvez minha mãe ela não está mais em perigo e se ela morresse se você não estivesse lá na hora certa minha mãe não estaria aqui agora eu achei que você não voltaria imediato mas aqui estou não fui eu que matei o Aslan ele morreu graças ao acidente eu sei a reiã perdeu um filho ela perdeu um dos gêmeos por que você me chamou aqui nós tínhamos um plano para o Aslan que não foi concretizado eu não irei embora até que tudo se resolva se souber de alguma coisa tenho meu número como eu não pensei nisso antes e você não a dizer a Julsai está nas mãos do Mafos eu não quero fazer isso Miran sofro com a minha dor e por ver você sofrer tanto é por isso que nada me fará esquecer o meu bebê Miran não esqueceremos você não pode carregar essa dor para sempre minhas preces não ajudaram em nada como essa lanterna faria isso? estamos aqui para podermos mandar nosso filho para o céu isso é só uma lanterna nosso filho Miran morreu vamos deixar o nosso filho se vá como um anjo minha querida Aes eu vim salvar você enfim você veio Nazu veio me salvar Azize as lambei por tudo que fez para minha família vai morrer eles vão culpar você esta arma é do Miran eu sei que você procura pelo perdão não permita que eu morra antes de ouvir meu filho me chamar de mãe estar com medo quem espera por sua morte o medo não significa nada para a morte Sia! meu filho me desça dê a arma para mim por acaso deixou de olhar para o meu irmão por um momento e olhou para mim a minha mãe sempre esperou por uma palavra sequer de carinho foi por causa dela o senhor deixou de nos amar por causa dela eu amei a Aes e não a Azize ela sabia disso quando se casou comigo é mentira não vamos mais falar sobre esse assunto eu não posso mais viver assim não vê que eu estou infeliz já chega disso pare você eu choro todos os dias eu sofro todos os dias você nunca deixou de amar aquela mulher por que você não ama minha mãe? eu nunca vou amar você eu odeio você de me matar de uma vez mas não encoste no meu filho você criou esse menino igual a você não se preocupe mamãe não quero que conte nada para o seu avô está bem ame e respeite o seu pai está bem o senhor nunca amou a minha mãe a minha mãe sempre defendeu o senhor a minha mãe morreu tão jovem de tristeza graças ao senhor eu fiquei sem a minha mãe ela vai pagar você vai pagar é isso aí muito bom né vamos ver o que vai dar isso hein deixe seu like se inscreva no nosso canal comente para mim o que você está achando da novela um forte abraço muito obrigado por sua audiência e sua paciência beijo carinhoso no coração de todos vocês fiquem com Deus e até amanhã você e eu eu e você terceira temporada de Erkai tchau